PIX já está entre as operações financeiras mais praticadas no Brasil, principalmente por conta da praticidade. O problema é que essa mesma praticidade pode causar imprevistos. Basta um dígitozinho errado ou um segundo de distração para você mandar ou receber dinheiro por engano. O que fazer em uma situação como essa, hein? Eu estava assistindo o Repórter Brasil Noite, um dia desses por aí, e vi uma reportagem muito legal da nossa parceira Rede Minas. Confira. Uma pergunta. Se você recebesse agora 300 reais ou até mesmo uma quantia maior, vamos supor, 30 mil reais, o que você faria? Procuraria saber se era meu ou não, né? Se não fosse meu, eu ia devolver. Eu deixava quieto no banco até ver o que ia acontecer. Se ficasse ali no saco de 10, 15 dias e ninguém aparecesse para pegar. Ah, e nós dá um jeito de te retirar e fechar a conta, né? Você sabia que gastar um dinheiro sem saber a origem dele, você pode estar incorrendo em um crime? É isso mesmo. Você pode ser preso, ficar recluso e até pagar uma multa. No âmbito criminal, a pessoa que recebe e apropria-se de um valor que não é dela e que sabia que não era dela, é passível de punição de um ano a quatro anos e multa. Na esfera civil, também a pessoa que foi onerada, né, que teve o prejuízo, pode pedir uma indenização pela reparação dos danos materiais da pessoa que recebeu o dinheiro e que sabia que não era seu e apropriou, se gastou usando de má fé. Caso a pessoa queira evitar uma dor de cabeça maior e não responder um processo criminal, é preciso tentar devolver o valor recebido via Pix por engano imediatamente. Isso porque, do outro lado, a pessoa que fez o Pix não consegue cancelar a transação. Diretamente na ferramenta Pix você consegue visualizar essa opção de devolução e você verificando também no recebimento se for por uma chave de CNPJ, de CPF ou mesmo de e-mail ou de telefone, por isso você pode manter contato, né, pra tentar fazer essa devolução. Ainda segundo a advogada, é possível sim recuperar um dinheiro transferido por engano. A minha orientação é a seguinte, a primeira atitude é procurar a instituição financeira, pra que eles abram, né, um alto de infração interno e comuniquem com os bancos e bloqueiem esse dinheiro de jeito mais rápido. Sabia dessa funcionalidade lá do Pix e devolver imediatamente? Legal, né? Gostou? Pois é, meu amigo, o Repórter Brasil está cheinho de reportagens super interessantes, como essa aí que você acabou de ver lá da Rede Minas. O de hoje, então, já dei uma olhadinha no espelho, está imperdível. De segunda a sexta-feira, a partir das sete da noite, você não pode perder. Hoje, meu amigo Paulo Leite estará acompanhado da Lara Fonseca. Tô te esperando mais tarde também. Tchau, tchau.